Se você parou aqui neste vídeo, é porque você está procurando mais informações sobre o produto de emagrecimento que está aqui no título do vídeo, o New Detox. Então eu te peço que você fique até o final do vídeo, porque eu quero lhe dar dois avisos super importantes sobre este produto. Então, vamos lá. Há um tempo atrás, minha mãe acabou indo no médico, porque ela estava um pouco acima do peso, e o médico falou que, na verdade, ela estava um pouco acima, ela estava muito acima, e que ela precisava mudar logo, porque, bom, o peso dela não estava nem um pouco ideal, e ela já tinha a meta dela de perder 30 quilos, 20 quilos. Então, ela já estava incomodada com ela mesma, e muitas vezes ela ficava, eu mesmo via, sendo filho dela, eu mesmo via que ela ficava incomodada de muitas vezes ir na praia, e as pessoas ficariam olhando o tamanho da barriga, o tamanho do corpo dela, ela estava incomodada de muitas vezes estar indo, querer usar uma roupa que ela quer, e ela não couber mais, ela tendo que ir na loja, e muitas vezes ela ia na loja comprar a roupa que ela queria, e não tinha o tamanho ideal para ela. E isso já, ela mesmo falou, chega. Então, a gente começou a procurar o produto, e antes disso, a gente foi no médico, e o médico recomendou o New Detox. Sinceramente, eu mesmo fico meio para trás desses produtos pela internet, mas ele, como era o médico, eu fiquei com o pé a meio atrás, mas quando eu reparei realmente que era o médico que estava recomendando o produto, então, eu não pensei muitas vezes, peguei o produto, inclusive, ele falou que esse produto só pode ser comprado num site oficial, que, inclusive, está na descrição do vídeo. E para o seu próprio bem, acesse o link que está ali, porque, por conta de pessoas de má fé, acabaram falsificando o produto por causa do sucesso dele. Então, você não vai encontrar esse produto no Mercado Livre, Shopee, Americanas, ORX, nada, apenas na descrição do vídeo, entendeu? Bom, voltando, o médico nos deu o produto, o link do produto, então, é o que a gente comprou. Estava vendo lá também que, acho que essa última semana fazendo um desconto, inclusive, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá. Mas, compramos o tratamento de 5 potes, eu estava vendo que é o mais recomendado, porque não é apenas um produto, um frasco que vai te ajudar. É um tratamento, um tratamento onde você tem que tomar uma cápsula por dia, e esse frasquinho dura durante um mês. Então, 5 potes, acaba durando 5 meses. A minha mãe já está usando por 7 meses, e ela já está vendo o resultado que ela tanto quer, e esse é o primeiro aviso. Não compre um frasco, no frasco não vai dar o resultado que você tanto quer. Então, compre de 3 a 4, e depois você vem aqui nos comentários e deixa o seu resultado. Bom, a gente comprou no primeiro mês, ela falou que deu uma mudada ali nas roupas, e eu ainda não reparei, mas no segundo mês, eu falei, mãe, olha aqui essa foto de você, mostrei assim para ela, olha a diferença, ainda bem, no terceiro mês, nossa, ela já tinha perdido 15 quilos, ela perdeu 5 quilos por mês. Então, cara, esse produto, eu mesmo que não tenho gordura nenhuma, eu estou pensando em começar a usar, é um produto muito bom. E, bom, mas ela já está usando, já tem 7 meses, ela já perdeu todo o peso que ela gostaria, o médico falou que, que ela já está no peso ideal, mas ela quer perder mais alguns quilinhos, para poder ficar com o físico muito bom, porque ela não gosta, ela não quer mais ficar com aquele peso, quando certas pessoas ficavam olhando para ela, e ela se sentia incomodada, então ela já não quer mais isso, então ela acabou comprando, usando o tratamento, e agora ela está com o peso onde ela quer, não é nem o peso designado pelo médico, ela está quase chegando no peso que ela quer. Então, esse produto simplesmente foi muito bom, e o segundo aviso é justamente isso, compre no site oficial, porque ele estava vendo que muitas pessoas acabaram comprando pelo mercado livre, e acabaram caindo em golpe, clonando cartão, e essas coisas. Não compre, não compre, compre somente pelo site oficial, para o seu próprio bem. Então, mas qualquer dúvida que você tenha sobre o produto, olha lá no site, e qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um forte abraço, e até mais. Obrigado. E aí,